Fala galera, eu sou o Davi da Game Tech, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje de Caçada Gamer, tá? Nós pegamos esse carinha aqui, ó, chega mais perto. Esse é o famoso Dreamcast da SEGA, né? Um videogame aí que marcou, né, uma geração aí, realmente foi uma revolução em matéria de gráficos, né? Até então aí a gente estava acostumado com o Playstation 1, o SEGA Saturno, né? Que era o início aí dos gráficos poligonais, porém os gráficos bem ruins, né galera? E aqui, quando entra o Dreamcast no mercado, que seria a nova geração, realmente revoluciona, né? Em matéria de gráficos, né? Que aí a gente já vê esse jogo aqui, ó, Crazy Taxi, né? O Sonic, The House of the Dead, realmente os gráficos muito bons aí, né? Para os padrões da época, né? Então, esse é o Dreamcast. Então, vamos estar mostrando aqui, ó, que é o botão Open, né? Para abrir aqui o compartimento do jogo. Temos aqui a luz de indicação, de força, aqui o botão Power, tá? Aqui a entrada aqui, ó, dos quatro controles, né? Aqui, ó, você pode ver que ele tinha o Windows, né? Aí é o início, né? Da Microsoft aí no mundo dos games, né? Quando ela desenvolve um Windows próprio aí, especialmente para o Dreamcast, né? Esse é o primeiro console, pessoal, que realmente entrava na internet, né? Você acessava e-mails, sites, enfim. Aqui a entrada do cabo da internet, aqui as outras entradas de força do cabo normal. Aqui ele tinha um modem, né? Essa peça aqui, ó, que tá até meio danificada, né? Aqui é o modem, né? Aqui é a parte de baixo do console. Tá? Então, este era o... Este é, né? O Dreamcast da Sega, tá? Aqui tem um joguinho original, ó, para vocês verem. Que é o Sega Rally 2, tá? A mídia dele... Prata, né? Branca. Então, este é o Sega Rally 2 original, tá? Sem a capa, mas aqui a parte de trás, ó. Joguinho muito legal. Né? Sega Rally 2. E aqui temos alguns jogos paralelos, ó. Mortal Kombat Gold. Tomb Raider 4. Alone in the Dark. UEFA Dreamstalker. Resident 3 Nemesis. Mais um Resident 3. Temos Ultimate Fighting. Aqui temos o Tecnic 99. Resident 2. E Mortal Kombat 2. Aqui, ó, temos o Xenoy 2, né? Um excelente jogo aí. Para muitos, este foi o primeiro GTA, né? Em 3D, vamos dizer assim, né? Que era um jogo em mundo aberto, né? Que você podia fazer praticamente tudo, né? No jogo. Um jogo muito legal mesmo, né? E aqui temos, galera, um CD de boot, ó. O que que era esse CD aqui, né? Esse CD, pessoal, é... Você precisava dele para colocar os jogos paralelos, né? Então, você ligava o videogame, colocava esse CD. Quando chegava lá na tela de menu, você colocava o jogo paralelo. Tirava ele e colocava o jogo paralelo. Se não colocasse esse CD antes, o jogo paralelo não fazia leitura, não entrava. Certo? Já com o passar do tempo, né? Hoje em dia, os jogos, eles não precisam mais... Você não precisa mais de CD de boot. Porque eles fazem esse boot, na própria gravação do jogo, já tem. Tá? Então, hoje em dia, não é mais necessário. Você coloca o jogo e vai direto. Mas, na época, precisava, tá? Aqui temos os controles, ó. Vieram dois controles. Esse é o controle original, tá? Ele tem duas entradas, ó. Aqui é uma entrada para o cartão de memória, para o VMI, né? E a outra entrada para o sensor de vibração, né? Muitos falam, galera, que esse controle aqui foi o início, aí. Foi onde a Microsoft se baseou para fazer o controle do Xbox, né? Então, você reparar, realmente, ele é bem parecido aí com o controle do Xbox clássico, né? Esse é um controle, ó, paralelo, ó. Para você ver, galera, ó. Apesar de estar escrito no Dreamcast, né? É um controle de você ver as escritas e tal. É bem parecido. Mas ele é paralelo. Até por isso que ele está bem amareladão, né? Você vê aqui a carcaça, ó. Porque o plástico que são feitos, né? Até hoje, né? Não é assim, né? Não é a mesma qualidade, né? A própria matéria brima, né? É de uma qualidade inferior à original, né? Se você for ver aqui, ó. Perto aqui do cabo, ó. Você vê que ele tem rebarbas, né? E já o original, ó. Você não vê essas rebarbas, né? Você vê que é um controle muito parecido, né? Porém, este é o paralelo. E o mais clarinho é o original. Certo, galera? Então, agora vamos estar vendo na prática. Aí vamos testar, né? O menino aqui para ver se ele está funcionando direitinho. Que é o cabo de força dele, né? Que é um cabo parecido com o do Playstation 1. De todos os Playstation, né? Que é o cabo AV, né? Essa entrada do console. Vamos estar colocando aqui, ó. Para teste, o Teahouse of the Dead. Vou pegar aqui o controle original. Quem já teve Dreamcast, né? Galera, sabe que ele faz um barulhinho ali no... Na leitura, né? Normal, né? O Dreamcast é normal fazer um barulhinho ali no leitor. Que não pode fazer um barulho em excesso, né? Um barulho muito alto. Que aí é falta de lubrificação das engrenagens desse motor, tá? Ele precisa estar desmontando o console. Para estar lubrificando novamente essas engrenagens. Para esse barulho diminuir, tá? Mas fazer um barulhinho como este daqui está fazendo é normal. O importante é ele fazer a leitura rapidamente, né? Como você viu aí. Ele fez a leitura bem rapidamente. Tá aí, galera. Você tem que ter leitura realmente상. Você tem que ter leitura pra um barulheto direlo, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Fui!